Na Ucrânia, as filas que se formaram à porta dos centros de recrutamento depois do início da invasão russa desapareceram. As campanhas de recrutamento já não funcionam e o exército está a fazer um recrutamento forçado. A contra-ofensiva falhada do verão, combinada com a estagnação da ajuda ocidental, colocaram os militares ucranianos na defensiva. As forças armadas da Ucrânia precisam de mais combatentes. O Estado-Maior do país solicitou a mobilização de 500 mil homens adicionais. Mas há cada vez menos jovens com vontade de fazer parte do exército. Nos colégios internos militares para jovens a partir dos 15 anos, a motivação é maior. Alguns dos jovens perderam os pais na guerra. O governo apresentou um projeto de lei sobre as novas regras de mobilização, incluindo a introdução de convocatórias eletrónicas e a atribuição à polícia do direito de deter e levar os infratores para os centros de enlistamento militar. Mas o projeto causou polémica entre os deputados e foi enviado para a revisão.